Opa, tudo bem? Bom, na dica de hoje, eu vou dar uma pequena dica de Git. Na verdade, é mais uma dica de processo, integração, uma bobeirinha que o Git faz para a gente aqui. Você vai ver. Olha só, vou aqui no desktop, vou criar um projeto qualquer, chamado Projeto, olha que legal. E vou dar um Git init aqui dentro. Aí, que lindo, o Git init está feito, ok? Então, esse meu projeto agora é um repositório Git, tá? E aí, o Git tem todos esses comandos aqui para mim. Olha aí que maravilha, né? Tem comando para caramba, mas com certeza não tem tudo o que eu preciso. Então, digamos que eu quisesse que o Git pudesse fazer coisas como, por exemplo, fazer deploy. Então, sei lá o que significa dentro da sua infraestrutura aí. E é por isso que não tem um comando git deploy, porque deploy para cada pessoa é uma coisa diferente. Mas digamos que eu quisesse poder executar aqui assim, tipo git deploy, ok? Ele vai me dizer, olha lá, deploy não é um comando git, tá? Você não vai conseguir rodar git deploy, seu cabeção, ok? Bom, muito bem. Eu vou, então, abrir uma pasta que está no meu path, essa aqui, pasta bin. E eu vou criar aqui dentro um arquivo chamado git-deploy, desse jeito, olha só. Ok? 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 Aquecendo as válvulas. Está difícil digitar hoje. Ok? 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 Vou dar permissão de execução nesse arquivo, vou executá-lo. E veja lá. Ok? Esse arquivo faz coisas aqui agora, ok? Nada de útil, na verdade, mas a ideia é essa, que você possa escrever o que quiser ali dentro. Então, não vou gastar meu tempo aqui escrevendo uma rotina de deploy que vai funcionar para minha infraestrutura e não para a sua, ok? Mas, olha só, agora o que eu posso fazer. Git deploy. Ok? Então, se no seu path você tiver um arquivo cujo nome é git-uncomando qualquer, o git passa a entender esse comando e executar o seu arquivo. Quando você chamar esse comando aqui. Isso é, cara, uma bobeirinha, claro. Eu podia ter chamado git-deploy. Não precisava dessa feature do git e tal. Mas é legal, você pode estender as funcionalidades do seu git, tá? Você pode fazer plugins por git, extensões por git, simplesmente criando pastas no path aí e colocando lá dentro git-comando. Seu git pode ter uma série de comandos. Cara, o que você pode fazer com isso é claro, né? O céu é o limite, é o que a sua cabeça mandar aí o que fizer sentido para a sua infraestrutura. Naturalmente, tem que ser coisas, quer dizer, não tem que ser. Você pode fazer o que quiser, você realmente entendeu isso. Mas eu sugiro que você faça coisas que tenham a ver com o git, tá? Então, eu estou gerindo um projeto no git e o que mais eu poderia querer fazer. Então, não crie um comando aí, por exemplo, git-ps para ver a lista de processos rodando no seu sistema operacional, ok? Não crie um comando git-stop-apache para parar o apache. Não faz o menor sentido você pedir para o git parar o apache, ok? Mas se tem a ver com o projeto que você está gerenciando, por exemplo, fazer deploy, talvez seja até um exemplo meio ruim, foi um negócio poeril que eu pensei aqui e tal. Mas alguma coisa que tenha a ver com o gerenciamento do projeto, do código, git, aquele comando, pode ser um jeito fácil de você lembrar depois que os comandos existem. É um jeito legal de agrupar esses comandos, você não ter simplesmente um monte de comando no seu path lá, que não fazem o menor sentido. Não, você transforma eles em comando do git, é um jeito fácil de você lembrar depois, beleza? É isso aí, por hoje é isso. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Se inscrevendo no canal e clicando no sininho, você recebe aviso, você recebe notificação quando a gente publica vídeo novo. Então, se inscreve e clica no sininho, beleza? E se você está gostando, você sabe, né? Joinha, se não, clica no outro joinha sim. Valeu!